Contagem regressiva Geo Apocalipse Kushner e o Covid-19 Saiu na imprensa hoje que Kushner controlava uma companhia de seguros de saúde que hoje está comercializando, pasmem, testes de coronavírus Se sim, se não, isto é assustador É ou não é? E antes que alguém implique com as imagens Esse vídeo é subdividido de um grau importante que nós estamos estudando sobre o antigo Egito Então procure para assistir também Continuando a contagem regressiva Gospelão, pastores oram e cantam com Bolsonaro As muralhas ruirão Enquanto isso, líderes se dividem sobre manter templos abertos ou fechados em meio à pandemia E eu comento agora o que eu vou postar daqui a pouco no Instagram da Filosofia X Sobre a convenção da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Itajaí Que é o lado com oito mil pessoas Vocês viram no nosso Instagram hoje que eu fiz uma transmissão Publiquei Não haverá escola em Balneário e Camoril sábado Não haverá em Criciúma Não haverá mais Chapecó Cancelei passagem de avião Aliás, se você quiser voar para qualquer parte do mundo Agora você pode Se eu quisesse ir para Jerusalém agora Primeiro que não entra Não tira aviso que está proibido de entrar qualquer pessoa Mas se quisesse ir para qualquer lugar agora Vamos para o Egito? Vamos Passagem nunca esteve tão em conta Eu vi passagem de 500 reais Indo e volta para outros países Mas quem é que vai querer ir, né? Com o Covid-19 Nunca foi tão fácil cancelar passagem Conseguir crédito mesmo sendo passagem promocional Eu vi tanta gente do Evangelho Quadrangular aqui E nós temos Pelo menos Eu conheço pelo menos dois pastores Da Quadrangular Que me assistem, que acompanham Que inclusive frequentam nossas aulas Que me falaram que a convenção deles é feita sempre aqui em Camboriú Passou hoje na Globo Vou postar daqui a pouco Com a vergonha da Igreja do Evangelho Quadrangular Que mesmo depois das recomendações e do decreto do Estado Sabe, dezenas, se não for centenas de ônibus Encheram a praça Se aglomeraram cantando Porque Deus interfere Vamos ignorar o Covid-19 Eu não sei se você entende Mas há uma bifurcação aqui Quando eles dizem Não vai ter culto Nós refutamos eles Cadê o Deus que interfere? Porque eles dizem que Deus privilegia Poupa, interfere Eu nunca vi um juiz que interfere Se o juiz interfere Não pode ser juiz Mas isso não é ensinado em nenhuma teologia Porque isso esvaziaria as igrejas E do outro lado Se eles decidem se reunir Como Silas Malafaia E como fez a Igreja do Evangelho Quadrangular Que em Itajaí Eles também estão errados Porque diz respeito Às outras pessoas Como aconteceu na França e na Coreia Onde evangélicos estão espalhando O que eu começo a ver? Vislumbrar Vocês começam a ver comigo O que vai acabar acontecendo? As igrejas evangélicas Estão sendo responsáveis Pela morte de muita gente Vocês percebem? Os mais teimosos Rebeldes Eles são os rebeldes As liturgias Os rituais Insistentes deles Porque nesse ponto Pelo menos a igreja católica É a primeira a assumir Olha aqui Acabou o misticismo Veja o papo lá Só na live A nossa audiência Nunca esteve tão alta Porque as pessoas Estão todas em casa No streaming Só na live E os pastores Insistindo Metade deles Em enfrentar o vírus Com oração e jejum E eles vão ser responsáveis Pela continuação Dessa desgraça Vê o que faz A ignorância do gospelão O acordo do covid-19 E o plano de paz 20 Há menos de duas semanas Vocês devem lembrar Netanyahu Só sabia falar uma coisa Ampliar assentamentos E anexar a Cisjordânia Sim ou não Com o covid-19 As reuniões agora Só falam em pandemia E vai ser assim Até metade do ano Pelo menos O acordo do século Vai sair pelo caos Ou vai ter de esperar um pouco mais Gants Enquanto isso Terá um mês Para formar um governo Que com certeza Também não conseguirá E pelo jeito Se não acontecer Um milagre Extraordinário Uma coisa estranha Talvez seja por isso O caos Vem a quarta eleição Em Israel E isso tudo É muito estranho As bolsas Regem Como falei no vídeo Quem controla as bolsas Você assistiu Um dos donos De Wall Street Do capital Do capitalismo Disse ao Trump Hoje Senhor presidente Desliga os Estados Unidos Pelos próximos 30 dias E feche as fronteiras Diga a todos os americanos Que você está nos colocando Em férias Prolongadas Em casa Com a família Mantenha apenas Os serviços Essenciais abertos Paguem salários mínimos Até reabrirmos Pasmem O Trump Também tem O seu Ou os seus Paulo Guedes E é isso Que o Trump Está fazendo Um dos líderes De Wall Street Das bolsas De Nova York Recomendou Ao Trump Isso E o que o Trump Está fazendo Isso Olha que incrível Só que lá Eles estão pagando Mil dólares Para os cidadãos Americanos Que estão em casa Sem trabalhar Aqui no Brasil O Paulo Guedes Vai dar 200 reais Irã Irã alerta Que vírus Pode matar Milhões Na república Islâmica Por conta Das sanções Americanas Olha aqui O Trump Com uma bíblia Na mão Os pastores Com bíblia Na mão Junto com o Trump Aleluia Glória a Deus Sanções Americanas A Palestina A Venezuela E ao Irã Qual é a consequência Milhões de mortes Podem acontecer E de quem é a culpa Quem é que veio Para matar Roubar e destruir Quem é Você está entendendo Como é que os Religiosos Matam Roubam E destrói Voltando ao Trump Trump examinou Estudos ingleses Que disseram Que os Estados Unidos Podem perder Até 2 milhões De cidadãos Com o Covid-19 Vocês sabiam disso? Estudos Levantados Pela Grã-Bretanha Dizem Que podem morrer Até 2 milhões De americanos Se não tiver Uma política Drástica Por outro lado O prêmio Nobel De Israel Da medicina Disse que o pico Já passou na China Já está passando Na Itália E que não haverá Mais pandemia Até junho Mas que o vírus Existirá para sempre Ceifando Os aposentados Peraí Eu pergunto Para vocês Quem é que está Certo A Inglaterra E o Irã Estão dizendo Que milhões Vão morrer Mas o prêmio Nobel De Israel Está dizendo Que nada disso Vai acontecer Que é só Uma nova doença Que vai existir Para sempre Que nós vamos Ter que saber Lidar com ela Quem está certo Afinal Milhões Vão morrer Ou vai acabar Logo E depois Teremos uma nova Doença letal Para os nossos Tão sofridos Aposentados Idosos Eu vos digo Escrevi hoje No Instagram E registro aqui O Covid-19 É a desmaterialização E desmistificação Compulsórias É ou não é? Pride Publica Compartilha Transcreva Mas também Lhes afirmo Que o Covid-19 É a grande Reforma Da Previdência Social Do mundo Se o problema Da Previdência Social Da reforma Do NSS É tão grande Nos Estados Unidos No Brasil Na França No mundo inteiro Está aí a solução Uma gripe Que mata 3 a 9 Vezes mais Que a gripe comum E que ceifa A vida de quem? 8 mil pessoas morreram Eu vi hoje Estatísticas novas Sabe qual é a média De vida Das pessoas Que morreram? Acima de 60 anos A maioria Acima de 80 anos Muito apoio Com o gospelão Que ele fez Com o Marco Feliciano Aqui em Balneário E Camboriú Foi um escândalo Das 8 às 9 da noite E olha que Balneário E Camboriú É pro-assionismo Luciano Hang Bolsonaro Aqui foi um escândalo Uma gritaria absurda Contra o Bolsonaro E o Feliciano Eu dei uma olhada Na temperatura da internet A coisa está terrível Pessoas que votaram No Bolsonaro Estão decepcionadas Com a atitude dele Frente ao coronavírus Por quê? Porque está tudo fechado Aqui em Santa Catarina Decreto Tudo fechado Mas tem duas coisas Que ficam abertas Além dos mercados Quem? O que fica aberto Com os decretos Escreva aí Farmácia E postos de combustíveis E se eu disser Para vocês Que quem está Enriquecendo Agora é quem? Vai Responda para mim aí Ambos dominados Por quem? Quem é que comanda A indústria farmacêutica? Quem é que comanda A indústria petroquímica mundial? E o restante Vai a falência Está entendendo? Gente Restaurante Ninguém vai voltar A comer duas vezes Hotelaria Viagem Black Mirror Israelense Eu falei ontem E hoje Volto a repetir Israel, China E Coreia do Sul Estão aproveitando O caos Para invadir Celulares Pasmem Mas já existem Aplicativos De mensagens Que detectam E notificam Se você Estiver próximo De um portador De vírus Determinando Quarentenas Esse aplicativo Está sendo testado Em Israel E na Coreia Que coisa Não Significa a palavra Vigiar Pois é Continuamos aqui Todos os dias Por isso que tem Contagem regressiva Todo dia Estamos de olho Em três personagens Benjamin, Netanyahu Trump e Bolsonaro Boa noite Obrigado por Quase meia noite Mas são temas Imens Eu fiquei Acho que Quatro horas Preparando o tema Sobre o Egito Hoje Muito exaustivo Mas está registrado Vai evoluir Tanta gente Vamos lá Encerramento do programa Luxmelex Já se inscreveu Nesses canais Se inscreva Nesse canal Que você está assistindo Canal 4 E também no canal 5 Já segue nossas páginas No Facebook Instagram Da Filosofia X Já curtiu Compartilhou E comentou Já adquiriu A bíblia original Codex Para adquirir Através do portal X.dv.br Saia da inércia Inicie uma escola de Jesus Fazendo uma página Com o nome Escola de Jesus Em sua região E seu contato E nos siga Cole a lista Dos graus indispensáveis Para obter a essência Da Universidade X Cadastre sua escola No Google Maps Depois de Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Paraná Vem aí o quarto Encontro Regional X Agora em Chapecó No oeste de Santa Catarina Não será mais dia 28 A data será remarcada Também está remarcado A próxima escola Aqui em Baldeário E a próxima escola Em Criciúma Avisaremos assim Que passar os decretos No último final De semana de abril 25 e 26 Encontro em BH Minas Gerais Não se preocupem Comprar passagens Podem cancelar Tranquilamente Ainda está marcada Essa data Mas nós vamos ver Como é que estará O decreto Nesse tempo O decreto Do Estado de Minas Gerais Em relação ao Covid-19 Mesma coisa Para maio Aqui em Balneário Camboriú Mas o que realmente Importa é que Vocês completam Boa noite Boa noite Boa noite